E aí família, tudo verde com vocês? O Palmeiras vai jogar, eu vou! Gente, que saudade que eu tava de cantar essa musiquinha, né? Bom, mas vamos lá, eu vim trazer uma informação do Palmeiras aqui pra vocês, junto com uma opinião, também quero saber a opinião de vocês. Então já chega aqui no vídeo deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sino de notificação também. Vocês sabem que eu tô sempre aqui trazendo coisa nova pra vocês do Palmeiras, inclusive vai ter muito conteúdo aí dessa ida ao Alinhans Park, né? Dessa volta ao Alinhans Park, também vai ter pós-jogo direto do Alinhans Park, então fiquem ligados aqui no canal, belezinha? Vamos lá então, gente, porque a torcida do Palmeiras ficou meia, né? Indignada, brava, irritada, com a possível escalação que tá rolando por aí. Com a opção de um jogador que a torcida não esperava como lateral direito, que é o Breno Lopes, tá? Parece que o Breno vai ser o lateral direito do Palmeiras. Não tem nada certo ainda, mas estão especulando isso, né? Porque o Palmeiras tem a opção do Garcia, né? Mas o Abel entende que o Garcia tem que começar no banco. E aí a torcida já tá criticando bem antes do jogo começar. Vai ser um jogo difícil, né? A gente costuma ter trabalho contra o Red Bull Bragantino e muita coisa pode acontecer. Mas o Palmeiras tem o Marcos Rocha, que era uma informação também que vai estar relacionada pra esse jogo, mas que estava lesionado. Então por isso não vai começar jogando, né? O Gabriel Menino está suspenso, então com isso teria o Garcia como opção, mas ele quer optar pelo Breno Lopes, tá? É complicado, né? Vai que a gente critica e acaba dando certo. Não sei, gente. A gente falou de contratação desde o começo do ano. Sabíamos, né? Que poderia acontecer lesões, cartões e o Palmeiras teria dificuldades em achar jogadores para as posições no qual tinha deficiência, né? Então a gente vem comentando isso e não é de hoje. Por falar em Abel, por falar em torcida, por falar em jogo hoje, vamos lá. Deixa eu esclarecer algo aqui que eu trouxe ontem pra vocês falando que eu estaria indo pro jogo, que eu iria levar meu pai a primeira vez no Allianz Parque, meu pai que já esteve, inclusive, na antiga palestra. E falei pra vocês que eu tinha muita vontade de ver o Abel, por tudo que o Abel fez já pelo Palmeiras, tá? Inclusive eu queria pedir de torcedor pra torcedor. Eu acho que assim, gente, no estado você faz o que quiser, quem quer cornetar, corneta, quem quer apoiar, apoia. Acho que é livre pra fazer o que quiser. Eu costumo apoiar durante a partida, lógico que a gente, né, a gente xinga um pouquinho ali, mas eu costumo apoiar durante a partida e no final aí a gente tira as conclusões. A gente vibra muito, a gente corneta. Mas eu acho que apesar de tudo, de tudo, da torcida estar de saco cheio do Abel, da torcida querer esganar o Abel por várias cagadas que ele faz, eu acho que ele merece aplausos, eu acho que ele merece uma consideração por ter conquistado uma Libertadores pra gente depois de 20 anos, por ter conquistado um campeonato, desculpa, um campeonato, uma Copa do Brasil. E assim, eu sei a emoção que eu senti vendo o Palmeiras ganhar uma Libertadores. Foi algo que eu não conseguiria explicar pra vocês aqui agora. Eu aposto que você que está aí assistindo também sentiu essa mesma emoção. E o Abel, inclusive, até gravou um vídeo aí, não sei se vocês viram na TV Palmeiras, não sei se foi muito divulgado, mas eu vou deixar no finalzinho aqui, falando, né, de como vai ser esse retorno da torcida. E eu acho que seria legal, sim, ele ser recebido com aplausos por tudo que ele fez na temporada. O Abel não é perfeito, nem nós somos perfeitos, ele tem os seus erros. Está longe de ser o pior técnico que passou pelo Palmeiras, né, porque a torcida está dizendo isso nos últimos jogos. Eu acho que isso já é demais. A gente pode comentar aqui sobre uma possível mudança do Abel no futuro. Nada é pra sempre, gente. A torcida questionando o seu trabalho aqui. Mas eu acho que hoje, com essa volta, eu acho que seria legal apoiar. E o que eu queria deixar claro é porque vocês falaram ontem, ah, você está indo pra ver jogador, pra ver técnico. Não, eu estou indo pelo Palmeiras. Mas qual o problema de eu querer parabenizar, de eu querer aplaudir um cara que resgatou lá atrás a confiança desse elenco e trouxe um título tão importante pra gente? Se precisar no final do jogo, gritar burro, xingar o Abel de burro no final do jogo, se acontecer alguma merda, a gente xinga, a gente fala, entendeu? Mas eu acho legal, e você, torcedor que está me assistindo, que vai pro Allianz Parque hoje, eu acho que seria legal essa iniciativa. A torcida do Palmeiras, inclusive, está comentando muito sobre isso nas redes sociais, pedindo pra torcida, né, dar aquele apoio, aquela força no começo do jogo. E aí, se acontecer alguma cagada, gente, a gente critica, sim, a gente fala, e vocês me conhecem frequentemente, sabem o quanto eu ia pro Allianz Parque e que eu não passava a mão na cabeça de ninguém, que eu não alisava mesmo, e queria esclarecer outra coisa, porque eu fui chamada de hipócrita, porque eu reclamei do preço do ingresso e estarei indo para o jogo. Quando eu reclamei do preço do ingresso, eu falei dos setores mais caros, né, e quando eu reclamei, eu não estou olhando apenas pro meu umbigo, umbigo, né, umbigo. Hoje, eu tenho condição de pagar, de comprar um ingresso, de dar um ingresso pro meu pai, mas eu sei que tem gente que não pode. Eu vou, eu reclamei do ingresso, mas eu vou. Você reclama da gasolina, mas você não coloca a gasolina no carro pra andar? Você reclama do preço da comida, do preço das coisas que aumentaram, mas você tem que comprar pra sobreviver. Então, assim, a gente reclama, 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 foi ótimo. A gente reclama, mas a gente vai, mas qual o problema de reclamar? Qual o problema de ficar indignado com o preço absurdo dos ingressos, porque eu não estou olhando só pra mim? Sei que vai ter gente que não vai poder ir, sei que vai ter gente que não vai poder pagar nem a meia entrada, que é 45 reais. Então, eu entendo o torcedor que não pode estar nesse momento, porque o Palmeiras está pensando absolutamente no financeiro dele, né, de colocar 400 reais em uma central. Então, eu queria esclarecer essas duas coisas aí e que eu estarei lá por esse escudo, tá? Não é pro jogador, não é por técnico, apesar de querer sim ver o Abel de perto e parabenizar por tudo que ele fez pelo Palmeiras. Fez, passado, temporada passada. o que está acontecendo, né, dessa temporada pra frente, a gente vai conversando, vocês já sabem a minha opinião, inclusive, sobre tudo isso, sobre elenco, mas enfim. Eu queria esclarecer, porque eu já falei, às vezes você tem que desenhar aqui, as pessoas são maldosas, né, acham que tem o direito de julgar tudo, enfim, gente, eu queria esclarecer essas coisas aí, deixar a opinião, queria que vocês deixassem a opinião de vocês sobre essa possível novidade aí, que seria o Breno no lugar do Marcos Rocha, no lugar do Gabriel Menino, o Breno de lateral, como vai ser isso? E vou deixar o videozinho aqui do Abel no final, pedindo o apoio da torcida, o que vocês acham aí desse apoio? Estou certa? Ou vocês acham que não? Que tem que chegar lá metendo o pau, cornetando tudo, elenco do Palmeiras, eu não vou passar a mão na cabeça não, viu? Mas eu não vou mesmo, vai ter que jogar muita bola hoje. Espero vocês lá, pra quem vai sair na Allianz Parque, a gente se vê lá. Tamo junto, família. Um beijo, um abraço. Até mais. Avante, palestra. Uma espera longa demais para mim, que sempre vivenciei o futebol de corpo e alma. Nos vimos no Maracanã por um breve momento, mas que foi tempo o bastante para se tornar inesquecível. Para mim, para vocês, para nós. Mas vê-los em nossa casa será a primeira vez, e estou muito ansioso por isso. Eu e os nossos jogadores. Sabe porquê? Porque descobri, ao longo desse um ano de Palmeiras, que eu, vocês, e os nossos jogadores somos muito parecidos. Somos família, somos apaixonados, somos intensos, queremos mais e melhor. Entendemos que não se trata apenas de futebol. Ser do Palmeiras é um estilo de vida. Trata-se de algo muito maior que isso. Para mim, futebol é a vida. Algo que para vocês é desnecessário explicar. E quem não é palmeirense é impossível de descrever. Hoje vamos nos encontrar em casa. Espero por vocês. Espero pelo vosso apoio. Espero pela vossa força. Todos somos família. Avante palestra! Tchau! Tchau! Tchau!